Além da química, o professor Pérsio tem outra paixão, a fotografia. Apelidado de fotógrafo do departamento, ele possui em acervo imagens dos 50 anos de história da química na universidade. Nesta foto, o fundador do departamento, o padre Leopoldo Heinberger. Há também imagens da construção do departamento, cujas obras terminaram em 1969. Já nessa imagem da década de 80, o professor Pérsio aparece ao lado de outros colegas da pós-graduação no auditório do RDC. E aqui, no laboratório, em 1984. Neste registro mais recente, o professor Pérsio está ao lado dos alunos da aula de química geral. Depois de quatro décadas na universidade, o professor Pérsio se despediu dos colegas numa sala de aula. Ele escolheu imagens para lembrar de sua trajetória na PUC-Rio. Eu nasci no Rio Grande do Sul e fiz minha graduação em química na Universidade Federal de Santa Maria. E como eu tinha uma admiração muito grande pelo Rio de Janeiro, e, além disso, alguns professores meus lá de Santa Maria tinham feito o mestrado, realizado o mestrado, aqui na PUC. E eles me passaram uma mensagem muito boa aqui da PUC e do departamento de química. Por isso que eu resolvi, em 1974, vir fazer o curso de mestrado aqui na PUC. Eu gostei tanto que acabei fazendo o meu doutorado e eu fiquei aqui até o ano de 2019. Na homenagem ao professor, estavam presentes colegas e alunos. O atual diretor do departamento de química, Ricardo Queiroz, agradeceu pela contribuição à universidade. Já a professora Tatiana, lembrou com carinho dos momentos vividos ao lado do colega. Faz 10 anos que eu sou professora aqui da PUC, do departamento de química, e ele sempre foi, assim, muito paizão para a gente, né? Sempre foi uma pessoa muito acessível, ele era diretor quando eu cheguei. E a gente desenvolveu uma amizade, realmente, não só uma relação profissional, mas também uma relação de amizade. E eu fiquei na química geral vários anos junto com ele. Ele é um ótimo professor, um professor que tem um conhecimento, assim, inigualável. O professor Perso dirigiu o departamento de química em três ocasiões e foi considerado peça fundamental na construção do programa de pós-graduação. Eu fui diretor aqui vários anos, né? E eu acho que esse meu trabalho foi sempre de lutar pela produtividade científica, bom relacionamento entre os professores, de renovação de quadro, de modernização das linhas de pesquisa, né? E manter um padrão PUC. E manter um padrão PUC.